Fala, vejo disponível. Hoje eu vou gravar pra mim nessa LOL. Olha essa LOL aqui. Olha, gente. Aqui, vamos ver. Aqui tá escrito LOL. Eu acabei de fazer ela, né? Aqui, ó. Ela tem cabelo roxo, um laço azul, um vestidinho rosa e azul. O nome dela chama Mimi. Tem um zíper. Então, bora ver. Ai, gente, eu tô muito boa de abrir depois que eu faço. Ai, eu não tenho coragem. Ai, gente, já se for essa parante. Vamos aqui tirar. Tá. Ela vomita e faz xixi com a nossa boneca. Aqui, próximo zíper. Qual que era o primeiro mesmo? Gente, não sei o que aconteceu, mas... Tá, vamos ver a nossa boneca. Olha que tá escrito LOL. Aqui, Mimi, 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 Mimi. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Mimi, 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 Mimi. E aqui, olha só bisquinhas. Não pode que eu fiz algo errado. Gente, igual na capa. É igualzinho. E aqui tá escrito Mimi de novo. Cara, gente, dá muito trabalho. Gente! Ai, eu tinha abrido errado. Aqui, gente, ó. Tem aqui a diquinha. Aqui a dica. Mas agora já viu, né? Aqui, ó. Estilosa. Aqui, ó. E ela usa um lacinho azul. Cara, achei muito legal pra ver isso assim, ó. Gente, deu muito dó pra rasgar. Só esse daqui não deu pra rasgar. Mas me deu muito dó de rasgar. Gente. Aí, põe assim, ó. Aí, esse daqui. Aí, essa parte assim, assim, ó. Gente, gasta muita camada fazendo isso, gente. Mas o vídeo vai ser bem rapidinho. É só isso. Mas olha que linda a nossa LOL. Mas eu tenho uma LOL assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, gente. Acabei de fazer, mas não deixa eu mostrar a bagunça. Deu muito trabalho. Vou pegar a mão, só não. Eu queria apanhá-la aqui, ó. Meu negocinho. Cadê? Eu queria apanhá-la assim, ó. Aqui. Apanhá-la. Só que é... Não fecha a chave, vai ficar grosso. Não dá. Eu tenho uma LOL assim. Uma boneca de papel. Essa daqui, ó, gente. Essa daqui é a minha prima que me deu. Porque ela aqui... Ela aqui me deu. Porque ela... Eu já tinha uma LOL, só que era uma LOL cachorra, né? Se quiser que eu grava um de pet, né? Gente. Olha que lindinha. Boca. Olha. Lacinha azul. Cabelo é roxo. Olhinho azul. Batomzinho rosa. Brusinha de manguinha azul e rosa. Né? E um shortinho saia, né? Short saia. Rosinha. Mas, gente, que legal. Se vocês querem que eu grave mais vídeos de LOL, olha. Quiserem mais, né? Se vocês quiserem que eu cole cada vez que eu gravo, que eu cole na parede roxa. Que tem duas. Essa daqui. Essa daqui. Azul. E a outra porta. Quiserem que eu cole só nas paredes roxas, olha. Põe toda essa parede aqui. E aí, vai contar com todos os vídeos. Deixe um like. Mas, bom, galera. O vídeo foi esse. Foi muito pequeno. Eu quero fazer de novo. Isso aqui dá muito dó, gente. De rasgar. Dá muito dó. E da próxima vez eu vou fazer assim, ó. Que é só uma camadinha que você abre e tá colada ali. Eu posso fazer sempre a mesma LOL, só que com roupa diferente, né? Quantos negócios, né? Essa é a mesma LOL. Deu muito trabalho fazer tudo isso. Então, é claro, né? No final da LOL eu vou apanhar aqui, ó. Todas. Só que vai ser todas da mesma coleção, porque só tem uma da coleção. Então, desse final aqui, ó. Vai ser tudo assim. Aí, a LOL, ó. Deu muito trabalho. O que que eu vou jogar fora? Eu não vou jogar nada fora, gente. Não dá. E o legal é só você fazer assim, ó. Só uma parte assim, ó. Gente, ó. Uma parte assim da LOL, assim, ó. Bem redondinha. E já vem as duas surpresas. E aí, no final eu já... Nossa, daí não gasta tanto, né, gente? Olha. Olha. Acho que eu vou fazer assim na próxima, né? Mas... Dá pena de rasgar. Muita pena. Mas, bom, gente. Se vocês gostaram da nossa LOL, deixa o like, se inscreve no canal. E... Tchau. Tchau.